Olá Insiders, eu espero que vocês estejam bem. Hoje mais um Fortbyte fica disponível, ele é o de número 53 e pode ser acessado ao ajudar a elevar o Globo de Espelhos em um esconderijo de vilão abandonado no topo de uma montanha. Então esse desafio é um daqueles que você não consegue fazer no modo solo, você precisa estar no mínimo, em modo dupla, trio ou esquadrão pra conseguir. Então pra isso basta você vir até essa montanha aqui, que é a base dos vilões que tá abandonada logo em frente a margens snobs, dentro dela você vai ver um Globo de Dança. Do lado vão ter duas plataformas, cada jogador, pelo menos um em cada plataforma, tem que fazer um emote, essa bola aí de espelhos vai subir e o Fortbyte vai ficar disponível. Então é isso daí, bem simples, bem fácil, utilize em um modo dupla, esquadrão ou equipe tumulto, dá pra ir no solo, mas você precisa depender da cooperação dos outros jogadores também. E só um agradecimento pro Dudu Bertol, ele me ajudou a gravar esse vídeo aí, porque no modo solo ou duplo ou esquadrão aberto não tava dando certo e ele foi o que me ajudou aí pra fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se não for inscrito, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações. E lembrando também que diariamente eu tô doando 13.500 V-Bucks pra um apoiador aleatório que usa o código Insider oficial na loja de itens do jogo, e quem sabe ele pode ser você, então participe, não tem por que não participar, você não gasta nada e ainda pode ganhar isso tudo aí. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!